Autorizada a cobrança do Willian, partiu de pé direito, desviou o Juliano, a bola passa à esquerda. Roger Guedes batendo na rede pelo lado de fora. Tenta partir com ela, avança com a bola, bota na esquerda, João Lucas tem a chance do cruzamento, ela passa pelo GG, segunda trave pro Bruno Mezenga, Lucas Piton tirou, ela volta pro Bernardo, faz a finta dentro da área, consegue o cruzamento, olha o desvio pra fora! Ele tenta a inversão, bola com efeito, Roger Guedes, espalma, Saulo! João Lucas, Murilo Rangel, Bruno Mezenga tá pedindo na grande área, ele ameaça o lançamento, agora vem a bola pro Mezenga, conseguiu uma casquinha! Duqueiroz, Renato Augusto, tenta o lançamento, bola longa, atenção, Fagner domina, bate com o pé esquerdo, Saulo espalma, olha a sobra, aparece por ali, Neto! E volta o Corinthians pro campo de ataque, o Timão começa o segundo tempo na pressão em Itaquera, Roger Guedes, partiu pra cima da marcação, bateu de canhota! Da Ferroviária, daqui a pouquinho o PVC fala, vem o lançamento pra dentro da área, olha o desvio, Cássio! Mas o jogo já estava parado. Empurrou na esquerda, chega João Lucas cruzando de primeira, olha o desvio do Igor, quase! Renato Augusto, passe meio na fogueira aqui, mas deu certo pro Fagner, que ganhou do GG, tocou no Roger Guedes, gira dentro da área, olha o Paulinho, olha o Paulinho, olha o Paulinho, Saulo defendeu, olha a sobra! Atenção, brigou Juliano, tudo isso tá valendo dentro da área, Paulinho, mandou pelo alto no peito do William Corrêa! Tá mais confortável que aqui pela direita, olha a enfiada, Roger Guedes domina dentro da grande área, fora! De trás, Roger Guedes é que domina, Lucas Piton, Paulinho e Juliano lá dentro, levantamento pro Paulinho, fora! É o último ataque do jogo, vem Corinthians, Gustavo Silva, gira, prende, levanta a cabeça, a bola desvia no GG, chega no Fagner, ele tenta o levantamento, segunda trave, a defesa tira, olha a sobra do Gil, batendo pro gol, a desviação!